Boa noite, gente! Olá! E agora, pessoal, o que nós vamos fazer sem o Whatsapp? Alguém me dá notícia do Whatsapp. Aonde ele se meter? Gente, cadê o Whatsapp? Falei a maior notícia que tu soube agora. Gente, me ligaram lá da central, o Whatsapp, dos Estados Unidos. Diz que o servidor caiu. E eu falei, gente, arruma alguém pra levantar esse servidor aí, gente. Porque não pode deixar ele no chão. Nós temos no Whatsapp que há mais de quatro horas. E não pode. E diz que sete horas, né? É, fiquei sabendo terceiros por outros canais e lá põe sete horas da noite e volta ao normal. Não sei se é verdade. E quem souber alguma notícia, deixa aqui. Comenta aqui se você souber de alguma coisa e que aconteceu. Ah, amor. Fiquei sabendo que o servidor caiu. Ninguém quer ajudar a levantar. Então, tá difícil, tá difícil. Nós queremos saber notícia do Whatsapp, gente. O Whatsapp dá uma resposta pra nós aí. Você sabe de alguma coisa, comenta aí. Porque nós estamos perdidos aqui, igual cegos no TVP. Né, Saila? Até a Saila quer falar no Whatsapp com os amigos dela, ó. Ele não tá funcionando. Né, Saila? Saila aí, Saila. Então, se você souber de alguma coisa, comenta aí, tá bom? Cadê o Whatsapp? Queremos o Whatsapp de volta. Hashtag Whatsapp. Um, dois, três e já. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus e... Chau, chau. Fui.